Eu tenho tanta coisa pra contar, mas você não escuta, minha voz se perde pelo ar. Estou só procurando em você me encontrar, eu grito para todo mundo ouvir, só você não escute, eu estou aqui quase morrendo. E você nem percebe e nem tenta evitar. Faça alguma coisa, tente alguma coisa, você tem que olhar pra mim por um minuto pra poder. Nem que seja uma vez me enxergar, faça alguma coisa, tente alguma coisa, você tem que olhar pra mim por um minuto pra poder. Nem que seja uma vez me enxergar. Eu grito Para todo mundo ouvir, só você não escute, eu estou aqui quase morrendo. E você não percebe e nem tenta evitar. Pense na verdade Na felicidade Na felicidade De saber Que a sua vida É importante Para mim E o amor que existe em você Pense na verdade Na felicidade Pense na verdade Faça alguma coisa Faça alguma coisa Faça alguma coisa E tente alguma coisa, baby Pense na verdade E na felicidade Faça alguma coisa Faça alguma coisa Faça alguma coisa Faça alguma coisa Fegir